Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que são fontes de alimentação. Então nesse vídeo, nós vamos falar sobre três aspectos muito importantes que você precisa saber ao utilizar ou escolher uma fonte para ligar os seus pedaços. Então fica de olho e assiste o vídeo até o final, porque vai ter uma dica bem bacana aí, beleza? Chegam muitas dúvidas perguntando, por exemplo, ah, tal pedal posso ligar em tal fonte? Ah, tal fonte aguenta os meus pedais? E coisas do tipo. Então, a gente resolveu produzir esse conteúdo para esclarecer essas coisas para vocês com três pontos bem básicos e bem simples para você entender como você seleciona ou como você liga os seus pedais em uma fonte de alimentação, ok? Ponto número 1, voltagem. A voltagem, na verdade, é um termo popularmente utilizado para se descrever a diferença de potencial ou tensão. Então, como a unidade de tensão é em volts, a gente costuma falar voltagem, mas não tem problema. Você precisa sempre casar exatamente a voltagem do seu pedal com a voltagem fornecida pela fonte. Isso é muito importante. E é muito simples. Basta você olhar, seja no próprio pedal ou no manual de instrução, mas em geral isso vem no pedal mesmo. Qual é a voltagem do pedal? Então, você olha aqui, por exemplo, esse pedal está falando aqui claramente, que ele é 9V, ou 9V. Em geral, os pedais de guitarra operam a 9V. Existem alguns pedais que operam a 12, a 18, até 24V. Então, existem alguns pedais que foram projetados ou suportam voltagens um pouco acima da voltagem nominal dele. Um exemplo clássico é o Fulltone OCD, que ele opera a 9 ou 18V. Então, eu acho que nele está até escrito lá, que a voltagem é 9 ou 18V. Aí tem gente que fala que muda o timbre, enfim, não sei. Mas se está escrito no pedal que você pode ligar em outra voltagem, aí você liga. Se você ligar fontes que estejam oferecendo voltagens acima da voltagem do pedal, você pode danificar o pedal. Por outro lado, na fonte você também vai saber qual é a voltagem que a fonte fornece na saída ou em cada saída. No caso de fontes que tem várias saídas como essa. Então, observe aqui, nessa fonte, todas essas saídas são 9V. E nós temos aqui também essa saída em específico, que pode ser regulada em 9, 12 ou 18V. Caso você precise ligar um pedal que suporta ou que necessite de uma voltagem acima de 9V, que geral é o padrão. Segundo ponto, polaridade. Então, a polaridade é aplicável quando o fornecimento de energia é em corrente direta. A energia pode ser transferida em uma fonte de alimentação em corrente direta e em corrente alternada. No caso da corrente alternada, a polaridade vai variar de negativo e positivo entre os dois polos, que são o centro e o externo. No caso de corrente direta, que é a grande maioria, se não a totalidade das formas de alimentação para pedais de efeito, a corrente é direta. Então, você precisa saber qual é a polaridade dessa corrente direta. Em geral, o padrão dos pedais é centro negativo ou polaridade negativa no centro. Inclusive, um padrão que todo mundo conhece aí, que fala que é padrão boss. Padrão que são ligados os pedais boss, logo quase todos os outros pedais aí na existência. Voltagem 9V e polaridade centro negativo. Então, da mesma forma, você vai olhar aqui no seu pedal a polaridade, que é esse maisinho e esse menosinho. Você vai checar que, em geral, esse menosinho está dentro e o maisinho está aqui ao redor. Isso está dizendo que a alimentação é em corrente direta, ou seja, 9V DC. Então, você verifica aqui que a alimentação é 9V DC, ou seja, em corrente direta, polaridade centro negativo. Da mesma forma, você verifica qual é a polaridade da saída ou das saídas da sua fonte. Então, por exemplo, nessa fonte aqui, você tem aqui, bem desenhado, de novo, igual no pedal, próximo aqui da voltagem, da corrente direta, você tem a polaridade que é centro negativa para todas essas saídas aqui. No caso, essa saída específica que pode ter a voltagem alterada, está explícito aqui que a polaridade também é centro negativa. Importante! Ligar o pedal com polaridade errada, você vai queimar o seu pedal instantaneamente. Ok? Então, muita atenção. Bom, mas aí tem alguns pedais que, por alguma razão, ou de projeto, ou de época, foram projetados com alimentação em polaridade invertida do padrão, ou seja, positivo no centro. Não tem problema. Você precisa ter uma fonte que vá ter uma saída com essa polaridade positiva no centro, ou você pode ter um dispositivozinho desse aqui. Várias fontes vendidas no mercado vêm com esse pequeno extensor, que é um inversor de polaridade. Então, nesse caso aqui, você pluga esse lado aqui no plugue da fonte e pluga isso aqui no seu pedal. Logo, isso aqui tem a função de inverter a polaridade que, em geral, a fonte fornece com negativo no centro, e vai chegar ao pedal com positivo no centro. Terceiro ponto, e é onde surgem a maioria das dúvidas, amperagem ou a capacidade da fonte. Toda fonte possui uma quantidade de energia a ser fornecida aos pedais. E cada pedal tem uma quantidade de energia que ele precisa receber de uma fonte. Então, você vai ter que observar sempre qual é a amperagem da fonte, ou seja, a quantidade de energia que a fonte consegue ceder ao pedal ou aos pedais. Então, por exemplo, nessa fonte aqui, você vai ver que nós temos uma, duas, três saídas com 500 mA, uma, duas, três, quatro saídas com 5 mA, em verdade, cinco saídas com 100 mA. Ou seja, nós temos 2.000 mA de capacidade nessa fonte. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ligar uma quantidade de pedais nessa fonte, nos quais a necessidade de energia deles seja igual ou inferior a 2.000 mA. Como fazemos essa conta? Você precisa conhecer a amperagem de cada um dos pedais. Então, você vai ter essa informação, às vezes, no próprio pedal, às vezes, isso não vai estar no pedal, mas vai estar no manual de instruções. Então, você precisa ter essa informação. Então, por exemplo, esse pedal de compressor aqui, ele consome 8 mA de energia para se ligar. Já esse pedal aqui, que é um pedal digital com mais funções, ele consome mais energia, ele consome 400 mA. O que isso quer dizer? Em uma dessas saídas dessa fonte, que fornece até 100 mA, você pode ligar um pedal como esse, não só um pedal como você pode ligar, fazendo a conta, até 12 pedais, como esse, que consomem 8 mA, em uma saída de 100 mA. Pensa o seguinte, que se a saída fornece 100 mA, essa saída tem 100 bolinhas, que são energia. Cada pedal que consome 8 mA, vai roubar 8 bolinhas dessa. Se você ligar dois pedais, você vai roubar 16 bolinhas dessa da fonte. E é assim que funciona, basicamente. Cada pedal que você liga na saída da fonte, ou em uma fonte com uma saída só, ele subtrai dessa fonte, essa quantidade de mA, para poder se ligar. Logo, a fonte tem um poder limitado, para poder ligar esses pedais. Você tem uma saída de 100 mA. Se eu ligar esse pedal que consome 400 mA, simplesmente essa saída não vai conseguir ligar esse pedal. Portanto, eu preciso ligar esse pedal que consome 400 mA, em uma saída, no caso dessa fonte, ou em outra fonte, que forneça pelo menos 400 mA. No caso, se eu ligar aqui, sim, essa saída de 500 mA, vai conseguir ligar esse pedal que consome 400 mA, e ainda vai ter 100 mA, para ligar outros pedais que tiverem, consumir energia dessa mesma saída. Quando você pergunta, ah, quantos pedais eu posso ligar nessa fonte? Não existe uma resposta exata para isso. Por quê? Depende de quantos pedais, e principalmente, de qual o consumo de energia, de cada um desses pedais nessa fonte. Então, quando você vê um anúncio, por exemplo, como essa fonte aqui, ah, fonte para 8 pedais. Bom, você vê fonte para 8 pedais, porque existem 8 saídas nessa fonte. Porém, como eu disse, uma saída de 500 mA, consegue ligar um monte de pedais analógicos, que consomem baixa energia. Então, você pode muito bem, utilizar numa saída como essa, ou numa fonte que tem aí, 1000 mA, ou 2 mA, de capacidade, um chicotezinho como esse. Você liga aqui uma dessas pontas na fonte, e você pode, não limite de consumo de até 500 mA, nesse caso, você pode ligar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, e assim vai. Você pode ligar vários pedais, em uma saída apenas. Ou essas fontes individuais, que você encontra aí no mercado, que geralmente tem 1A, ou 1000 mA, vem só com uma saída, e você encontra ela como, ah, fonte para um pedal. Ok, ela liga um pedal, se esse pedal consumir 1000 mA. Mas, se você tiver vários pedais, que consomem menos energia, você pode ligar vários pedais, nessa uma fonte, usando um chicotinho como esse, por exemplo. E aproveitando que a gente está falando aí, de amperagem, e ligação de vários pedais, nós temos aqui, alguns formatos, de entrada de energia nos pedais. O padrão, para a maioria dos pedais, é essa entrada, P4, que é essa entradinha aqui, que você vê, na maioria dos pedais. Aí essa entrada, ou no caso, essa saída de energia, pode ser assim, reta, ou pode ser, angulada. Algumas fontes de alimentação, já vem com alguns acessórios, bem legais, como por exemplo, esse aqui, que é um acessório, utilizado para você, poder utilizar a sua fonte, para ligar pedais, que não possuem, entrada para a fonte de alimentação. Ou seja, só são ligados, com baterias, 9 volts. Um exemplo clássico disso, são os, do A Cry Baby, da Dunlop, na qual a maioria dos modelos, de fábrica, só são ligados, com bateria 9 volts. Então se você quiser, ter o conforto, de utilizar a fonte de alimentação, você tem essa, esse acessóriozinho aqui. Alguns pedais, também, possuem uma entrada de energia, fora do padrão, que seria uma entrada, P2, que seria um cabinho, como esse aqui. Bom, então esses são, os três pontos principais, que você, entendendo bem, consegue distinguir, fontes que você é capaz, de ligar os seus pedais, e vice-versa. Basta conhecer, resumindo, a polaridade, a voltagem, e a amperagem, tanto da fonte, quanto dos pedais. E aí, não tem erro. Mas, como eu prometi, vou dar uma dica extra aqui, a maioria das fontes, ela precisa estar conectada, a energia, para receber energia, converter a voltagem, e dosar a amperagem correta, na polaridade correta, para alimentar os seus pedais. Porém, existem algumas fontes do mercado, que possuem, uma funcionalidade, bem bacana, que é, a, de possuir uma bateria de lítio, interna. Como o celular, por exemplo, você carrega essa bateria, e o que acontece? Você consegue ligar a fonte, sem estar conectado na energia. Você pode, então, por exemplo, fazer isso. Você tem que ir a fonte, sem fio, alimentando, o pedal. Então, isso te dá aqui, uma flexibilidade, para momentos como, alguém foi, e tropeçou, no fio, de energia, do seu pedal board. Ou, por exemplo, em situações, onde você quer apenas praticidade, eliminar um cabo. Como, por exemplo, aqui na produção dos vídeos, desse canal, a maioria dos vídeos, nós gravamos, com os pedais, aqui no cenário, e a fonte alimentando os pedais, sem a necessidade de um cabo extra. Essa aqui em específico, ainda possui uma saída 5 volts, onde você pode carregar o seu celular, quando você está ensaiando. Claro que você pode, também, estar com essa fonte plugada, direto na tomada, em tempo indefinido, caso você vai tocar por várias horas, e tudo mais. Então, o tempo de duração dessa bateria aqui, vai de 2 até 5 horas, dependendo do consumo dos seus pedais. Claro, como eu já falei nesse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha, ajudado vocês a entender um pouco mais, sobre as fontes de alimentação. Claro, sempre procurem fontes, de boa procedência, e com boa construção, para evitar a adição, desnecessária de ruídos, no sinal da sua guitarra. E se esse vídeo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal, para você receber, mais conteúdo como esse. Escreve aí nos comentários, marca o seu amigo, que você quer, que entenda melhor, como escolher uma fonte de alimentação, para os pedais dele. Nos ajude, com isso, a levar esse tipo de conteúdo, para os guitarristas, para conseguirem, nesse caso, ligar os seus pedais, com sempre mais consciência. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Abaço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho